A Escola EBF Raimera Rei Faturasa, menos professor Sira, inclui condição Escola A durante tempo na RUC. Preocupação negra todos se o coordenador da Escola EBF Raimera Rei Domingos dos Santos relaciona a condição da Escola EBF em reconstruir e atingirar o BACOTO. Ele hoje programa o BACOTO referendo uma embedação na condição A no grave for risco do estudante no professor Sira. Também, o BACOTO no dia de Sira Rahun Hotuona. Também, ele já participou do Ministério da Educação e que também tem garantia da educação para estudante Sira e futuro. Jamais, durar, não é. Ele vai ao ministério relevante e ao ministério de pesquisa. A tema preocupação de iracne adjunto administrador município Eleu Feliz Maria Oliveira reconhece condição escola referente beata. Belefor, isso que o estudante não manorina insira. É difícil iracne construir a união, o governo anterior, a união, agora é difícil iracne, mas não é, não é, não é. Mas não é realmente verdade, não é. O governo, o governo, o estado, o estado, é realidade. Não é difícil, mas não é. A partir do momento, não é, não é, não é. Agora, não é, não é, não é. Além da escola referente, meus professores, Obrigado.